Vamos Da hora, essa porta no cacete aí É, esse pegadinho aí É muito louco Eu gosto de fazer um beck também Não gosto de segurar Eu prefiro fumar, mas é Eu gosto de fazer um beck Não, assim, agora que é A inocência do cara Dez minutos É, eu gosto de fazer um beck Eu gosto de fazer um beck Pai e mãe Ouro de mina Coração Desejo sim Tudo mais Pura rotina jaz Eu trocarei seu nome pra poder Falar de amor Minha princesa Lá do fundo da natureza Paz Pura rotina jaz A luz de luz A luz de luz de prazer É inmediável A luz de luz de prazer Vai soltar o ar Pura rotina jaz É, eu gosto de fazer um beck Pura rotina jaz Pura rotina jaz A luz de luz de prazer A luz de luz de prazer Na eternidade o que há de bom Pai e mãe, ouro de mina, coração Desejo sina, tudo mais, pura rotina Jás, eu tocarei meu nome pra poder falar de amor Minha princesa, a do amor, a da pureza Tudo mais, pura beleza Jás, a luz de novo prazer É inimediável nenhum A luz de novo prazer A solta o ar Canta em praça O luar, o mar, o sol e o tom Quisar um dia Esse flow virá Sonho até gerar Sonho com o querer Da eternidade o que há de bom O luar, estrelado, o mar O sonho conquistar Um dia A pura Esse flow virá Lápida Lápida Sonho Até gerar O sol Com o querer E a pura E a pura O luar, o luar, o luar, o luar, o luar, o luar, o luar Amém. Amém.